Meu prazer é infinito por você, sou feliz por te amar Num castelo lá no alto, bem bonito, num cantinho em gravata Era bem de noitezinha e eu estava vendo a lua iluminar Toda aquela paisagem, meu amor, e você ia cantar olá Você, você ia cantar olá O amor, a lua cheia iluminar Num cantinho em gravata Amor, sou feliz por te amar Você, você ia cantar olá O amor, a lua cheia iluminar